Oi, aqui é a Dani e hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre algumas caixinhas que me incomodam no mundo da moda. Eu tava assistindo esses dias televisão depois de muito tempo sem botar televisão pra funcionar. Porque basicamente hoje em dia com o YouTube e Netflix a gente não precisa mais de televisão. Mas como eu ainda pago naquele combo que tu tem que pagar e tu fica não sei quanto tempo de contrato pra poder se desvincilhar daquela maldição. Porque é isso que é, é uma maldição. Você não usa aquele negócio, você paga por aquele negócio. E é caro, bem caro. Enfim, tava lá eu finalmente, vamos assistir um pouco de televisão. E eis que eu descubro que ainda existem programas do tipo Esquadrão da Moda. Teve uma época que era moda, programas de moda, né? A pessoa quer fazer graça, fica fazendo umas piadas ruins, não tem... Eita, bem ruim, né? Desculpa aí. Teve uma época que era moda, fazer programa sobre moda. E o tipo de programa me incomodava bastante. Ao mesmo tempo que não. Que é uma coisa meio maluca. Porque assim, tem os pontos positivos, né? Vou dizer aqui um ponto positivo pra não dizer que eu só tô reclamando, falando mal. O ponto positivo desse tipo de programa. Dicas. O que que a gente pode usar, o que que tá na moda, o que que é tendência, como combinar algumas cores, algumas peças, etc, etc, etc. É uma coisa positiva. Uma segunda coisa positiva é que as pessoas, depois que passam por aquela transformação toda, elas têm um pouco mais de autoestima. E isso é importante aí. A gente precisa ter autoestima. Mas, a gente precisa ter autoestima, apesar de não se encaixar nos padrões. Que aí é que tá o problema. Aí tava passando nesses programas, eu disse, ah, vou assistir pra ver se realmente é isso, né? Porque faz tanto tempo que eu não vejo. De repente eu tinha uma visão um pouco distorcida da coisa. E eu fiquei mais incomodada do que eu ficava na época que eu assistia. Por quê? Bom, nesse programinha especial não era Esquadrão da Moda, era um outro nome, não sei, não guardei o nome. E era uma menina linda, cabelo azul, o cabelo dela era lindo, ela se vestia num estilo meio gótico, assim. E, tipo, eu fiquei pensando, cara, ela vai perder a autenticidade dela pra colocarem ela dentro de uma caixinha pra ela se enquadrar num padrão. Não! Não! E aí me disseram também que, ah, tu não sabe o que eles vão fazer, de repente eles não vão tirar a autenticidade dela, só vão melhorar um pouco o visual dela. E aí eu fiquei pensando, como assim melhorar o visual dela, sabe? A gente não tem que melhorar o visual de ninguém, a gente não tá, já dizia, jute, jute, a gente não tá no mundo pra agradar o olho de ninguém. A gente tá no mundo pra quê? Pra agradar a gente mesmo. E aí eu fiquei um pouco, um pouco não, eu fiquei muito chateada. Porque, na verdade, eu fiquei pensando o tempo todo, cara, essa menina é muito autêntica, ela tem um estilo autêntico. Ela tem problemas de autoestima, de acordo com o que ela mesma falou, de não se achar bonita e tudo mais, e de tentar chamar atenção pelo estilo dela. Ok, mas não é indo numa fast fashion, né? Porque aí a gente só começa com outro problema, né? Que é incentivar consumo, principalmente consumo em fast fashion, que a gente sabe aí que tem um problema sério, não só nas fast fashion, mas em vários lugares, um problema sério de trabalho análogo à escravidão. Assim, sendo relacionada a essas lojas, a essas cadeias de marcas, mas aí é questão pra um outro vídeo, outro momento, quem sabe? Leva pra uma fast fashion, faz uma transformação geral, leva num salão de cabeleireira, faz uma transformação geral e tira a autenticidade da pessoa. Encaixa ela numa caixinha. Coloca ela dentro de uma gavetinha e diz, pronto, agora você está pronta pra viver em sociedade. Porque você vai ser aceita, você não é uma pessoa mais que assusta, você não é uma pessoa mais que causa estranhamento. Agora você está bonita aos olhos de todos. E isso pra mim é bem problemático. Por quê? Eu não quero estar bonita aos olhos de todos. Eu quero estar bonita aos meus olhos. É claro que a gente é criada a vida toda pra achar que a opinião dos outros importa. Deixa eu contar um segredo pra vocês que eu mesmo preciso às vezes me lembrar na cabeça. Não importa. A opinião dos outros não importa. Não importa a cor da roupa que eu estou usando, a cor do meu cabelo, se eu tenho piscis, se eu tenho tatuagem, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, se eu sou gorda, se eu sou magra, se eu sou alta, se eu sou baixa. Não importa. A gente nunca vai satisfazer por completo um sistema que te exige estar dentro de um padrão. Se eu estou um milímetro fora do padrão, isso já é um problema. Então, quanto mais a gente corre atrás desse padrão, quanto mais a gente quer se encaixar dentro dessas caixinhas da moda, pior vai ser. E eu não estou falando mal de quem gosta de moda. Acho que em moda é muito legal. Acho que é bacana ver o que os estilistas estão fazendo, os desfiles. É uma coisa que eu, particularmente, não me interesso muito. Já me interessei mais, mas não consigo seguir, assim. Eu sou mais uma pessoa camiseta, bermuda, sou mais largadona. É o meu estilo, é a minha maneira de se vestir. Só que a moda, ela passa a ser um problema quando ela te exige... Não é bem a moda que exige, né? Mas as pessoas exigem que você esteja ali, seguindo aqueles padrões. E isso é muito problemático por, basicamente, assim, claro que tem outros problemas, mas basicamente dois motivos. O primeiro deles é que eu preciso estar dentro de um padrão que é impossível. Um padrão que quase ninguém consegue atingir e que a gente passa a vida toda tentando chegar lá e sempre tem alguma coisa errada. Sempre tem alguma coisa errada. Ou é magra demais, ou é gorda demais, ou é baixa demais, ou é alta demais, ou é loira demais. Gente, loira demais. Tem gente que é loira demais. É tudo... Tem sempre algum problema. A gente nunca vai conseguir chegar no padrão. O padrão, ele é inatingível, porque mesmo as mulheres que estão no padrão, elas não estão no padrão de verdade. Porque o quê? Quando elas vão pra capa de revista, elas vão o quê? Cheio de Photoshop, meu gente. Porque ninguém consegue se encaixar naquele padrão. Ninguém. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o consumo. Porque pra estar no padrão, eu preciso consumir cada vez mais. Maquiagem, cremes, produtos de beleza, 200 milhões de produtos de beleza, roupas, sapatos, tudo. O tempo todo exige o consumo pra que eu consiga me aproximar do padrão. Que eu nunca vou chegar lá, como eu já tinha dito. Então isso é bem problemático. Ficar o tempo todo sendo regido pelo que a revista tá dizendo, a TV tá dizendo, o cinema... Não dá. A gente não pode viver a nossa vida escrava do padrão. E isso é uma coisa bem complicada. Porque eu, né? Eu, Daniela... Tô falando todo mundo. Tô falando eu, Daniela. Minha experiência. Eu sofri muito porque não faço parte desse padrão. Eu sofri e não vou mentir. Às vezes eu ainda sofro. É uma coisa que é diária a gente tentar se encontrar e tudo mais. Por causa desse maldito padrão. Só que ao mesmo tempo, eu, Daniela, sou uma pessoa que não consigo... Querer ter trabalho pra fazer as coisas. Então, assim... Eu nunca fiz força pra estar dentro do padrão. Mas o padrão sempre, né? Me impunha uma autoimagem extremamente negativa. Por quê? Porque eu estou a milhas de distância do padrão. Sou baixa, gorda... Né? Como é que eu vou crescer? Não cresço mais. Eu tô com 33 anos de idade. Isso não dá mais pra crescer. Então não vai surgir 20 centímetros do nada. A pessoa tem uns 50, vai ficar com uns 50 até morrer. Às vezes vai até diminuir. E gorda... Bom, eu podia emagrecer pra estar no padrão. Podia. Eu quero emagrecer pra estar no padrão? Às vezes eu quero. Eu faço alguma coisa? Não. Eu não faço nada. Porque não é o meu jeito. Não é o meu estilo. Ah, eu odeio dieta. Eu odeio, odeio essas coisas. Academia. Claro que eu penso, assim, numa vida mais saudável. E é por isso que eu estou adotando uma transformação na minha alimentação. Mas não pensando em emagrecer. E eu penso em fazer exercícios físicos por causa do prazer que me causa. Mas aí eu faço roller derby. Eu não vou pra uma academia. Eu gosto de fazer coisas que... É o meu jeito. Não tem problema nenhuma pessoa querer ir pra academia. Não tem problema nenhuma pessoa querer fazer dieta. Mas, volto a dizer, pra fazer isso, pra se aproximar do padrão, é muito perigoso. Isso causa coisas horríveis nas pessoas. Nem todo mundo, né? Mas muitas pessoas vão sofrer com distúrbios alimentares. Muitas pessoas vão sofrer com depressão, com problemas psicológicos. Por conta dessa distância que elas estão do padrão. E às vezes não é uma distância tão grande. Mas a nossa autoimagem, tudo que a gente vê refletido no espelho, ela é mediada por uma série de coisas que estão aqui dentro da nossa cabeça. Então, nem sempre a gente se vê no espelho do jeito que a gente realmente é. E é muito, pra não dizer completamente, né? É muito por causa desse padrão que é imposto. Então, assim, eu fiquei bem, bem chateada vendo aquele programa. Eu xingava a televisão, né? Parecia uma louca, na verdade, xingando a televisão. Dizendo, moça, por favor, não faz isso. Não perde a tua autenticidade. Ela era uma menina autêntica e ela passou a ser o quê? Ela passou a ser só mais uma. Porque ela tava ali encaixada, dentro de um padrãozinho, vestindo o que tá na moda, roupinha da moda, cabelinho da moda, maquiagem da moda. Ela não tinha mais os traços de autenticidade que ela tinha antes. E eu tenho sérios problemas com esse tipo de programa por causa disso. As pessoas, elas são autênticas do jeito que elas são. Porque elas não seguem um padrão, elas não seguem uma tendência, elas não seguem o que está na moda. Elas seguem aquilo que elas acham bonito. E pra muitas pessoas desse mundo da moda, não são todas, mas pra muitas pessoas desse mundo da moda, a autenticidade, o não seguir padrões, o não seguir regras, é um problema. Oi? Não? Não sei por que que não seguir as regras é um problema, não sei por que a autenticidade é um problema. Por que que a gente precisa ser todo mundo muito igual? Não há necessidade disso. Então, eu queria só desabafar mesmo. Era um pouco... Esse vídeo é só pra fazer esse desabafo, porque, na verdade, é claro que essa menina ficou super feliz quando ela se viu no espelho, ela se achou linda, ela se achou maravilhosa. Mas ela, obviamente, tava linda e maravilhosa, só que ela já era linda e maravilhosa, do jeito dela. Agora ela é linda e maravilhosa? Do jeito que as pessoas querem que ela seja linda e maravilhosa. Até que ponto a gente tá nesse mundo pra agradar os outros? A gente não tá nesse mundo pra agradar ninguém, gente. A gente tá nesse mundo pra agradar aqui, ó. E pra fazer o bem. Só. Só pra isso. Meu olho... Ninguém nasceu pra meu olho ficar feliz. Eu não nasci pro olho de ninguém ficar feliz. Por quê? Ai, não gosto do estilo daquele menino, não. Não olha pra menina! Não olha pra menina! Deixe a menina em paz. Deixem a menina em paz. É só isso que eu tenho pra dizer. Chega nessa caixinha da moda, de ter que tá dentro de um padrão, de tá todo mundo vestido igual, fast fashion, vai lá, olha todo mundo com a mesma roupa, tu vai na... na fast fashion 1, pra não dizer o nome das lojas, né? Fast fashion 1. Aí tu vê lá, vestido, modelo tal, estampa tal. Fast fashion 2, vestido tal, estampa tal, modelo tal. Todos são a mesma coisa. Era isso. Não tenho mais nada pra dizer. Eu só queria fazer um desabafo mesmo. Fiquei bem chateada, fiquei... Fiquei mal de ver as pessoas se deixando entrar nessa onda, de entrar no padrão, de querer ser o padrão. Porque... Não queremos padrão. Eu não quero ser igual a ninguém. Vamos ficar com essa reflexão. Eu queria saber a opinião de vocês, porque pode ser que eu esteja completamente errado com tudo que eu tô falando aqui, porque é só um desabafo mesmo de quem tava realmente... Possessa com o que viu na televisão. Eu acho que é por isso que eu não assistia mais televisão. Por que que eu tive a brilhante ideia de ligar a TV de novo? Não precisava. Então, eu queria saber de vocês. O que que vocês acham sobre isso? Se vocês acham legal esse tipo de programa que faz uma transformação total na pessoa e transforma ela em outro ser humano, na verdade? Perde. Deixa de ser quem ela era. Mas eu queria saber o que que vocês acham sobre isso. Se vocês têm a... Compartilhando a mesma opinião que eu ou se vocês discordam. Por quê? E não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho das notificações pra receber notificação sempre quando sair um vídeo novo. E se você não assinou a notificação ali no sininho, né? Não vai receber no seu celular toda semana avisando. Ah, tem vídeo novo lá no clandestino. Dá uma olhadinha. Não te esquece. Toda quinta-feira, às 11 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. E se você quiser também me acompanhar em outras redes sociais, tem os links de todas elas aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo aqui no clandestine. Tchau!